Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental e estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre Memory Planner. Bom, eu faço vários planning with me aqui no canal e tem muita gente que me pergunta como você consegue escrever tanto? O pessoal viu que eu tô atrasada, né? Tô fazendo do ano passado. Como você consegue lembrar? Como você consegue escrever tanto? Então eu resolvi fazer um vídeo explicando melhor como isso ocorre. Bom, Memory Planner, para quem não conhece, é quando você coloca suas memórias. O planner pode ser usado para o passado, para o presente e para o futuro. Então ele pode ser usado no Memory Planner, que você vai colocar suas lembranças, que são do passado. Ele pode ser para o presente, que você usa como um diário, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo hoje. E você pode usar também para o futuro, para planejar o que vai acontecer. Bom, esse daqui é o meu Memory Planner deste ano, que eu ganhei na Go Wide do ano passado. Então ele começa aqui, ó, tem minha capinha. E aí ele começa em julho de 2018. Todas as páginas que tem aqui tem Plan With Me no canal, certo? Então, eu agora estou aqui, ó. Hoje a gente tá em... Nem sei que mês é agora. É junho. É junho de 2019 e eu estou aqui, ó. Deixa eu fazer assim para não cair as coisas. Eu estou aqui, ó. Em agosto de 2018. E aí, o que acontece? É lógico que se ficar na minha cabeça, eu não vou lembrar... Tô com alergia à minha coceira. É... Eu não vou lembrar de nada, certo? Se for ficar assim, né? O que que eu fiz na última semana de agosto? O que que eu fiz na primeira semana de setembro? Só Deus sabe, né? Aí o que que acontece? Eu uso muito, muito, muito Google Fotos. Inclusive, como eu guardo vídeo, guardo muita coisa, eu pago para ter um acesso de tamanho maior. Mas você não precisa pagar, porque ele tem uma quantidade boa e principalmente se for só fotos é ilimitado, se for na qualidade que eles pedem lá. Então, você pode usar. E aí, o que que eu faço? É... Tirou a foto da câmera, ela já faz automaticamente o backup lá. Então, tudo que eu faço, eu tiro foto. Para quem não sabe, eu sou fotógrafa. Então, eu tenho mania de foto já. Então, minha filha deu um sorriso lindo e eu... Tirei foto. Eu tô fazendo um trabalho que eu achei bonito e eu... Tirei foto. Eu cozinhei uma coisa diferente. Eu... Pá! Tirei foto. Então, de tudo eu tiro foto. Só que não necessariamente eu vou colocar todas essas fotos no meu memory planner. Por exemplo, eu fiz um trabalho legal. Para que que eu vou colocar o foto do rascunho do trabalho? Não! Mas ela serve como anotação para mim colocar na minha semana. Aí, ó... Deixa eu voltar aqui na pagininha que tem as anotações. É... Como já passou, faz muito tempo. Eu não faço isso toda semana, que nem agora. Eu resolvi colocar o memory planner em dia. Então, eu fui para o meu Google Fotos. Eu volto lá no passado. E aí, ó... Eu vou fazendo post-its do que tá acontecendo. Então, por exemplo, eu não vou imprimir foto desse trabalho que eu fiz. Mas eu escrevo no post-it. Fiz o trabalho tal. E pela foto, eu lembro todo o conteúdo. Eu tenho uma memória, assim, meia louquinha, né? Mas vai até brigando comigo que eu fico lembrando de muita coisa. Então, pela foto e pela anotação que eu fiz, eu já lembro o que aconteceu naquele dia, como foi aquela situação. E aí, eu consigo descrever melhor no meu memory planner. E aí, eu vou imprimindo as fotinhos, assim, ó... E eu vou colocando a data. Então, conforme eu vou imprimindo, nem todas eu escrevi ainda, ó... Mas depois que eu imprimo, eu volto no Google Fotos. Vou olhando que data que elas foram feitas. Às vezes, eu olho até a hora, pra entender melhor o que aconteceu naquele dia. E anoto atrás da foto. Quando eu vou montar a página, eu primeiro tiro todos os post-its, colo na minha frente. Vejo todas as fotos que eu tenho. Eu lembro da minha semana e planejo o que eu vou escrever. Por quê? Eu acho que escrever é a parte mais importante do memory planner. Tem gente que fala assim, ah, eu não consigo escrever muito, eu não consigo... O que você tem que lembrar? O memory planner, você está guardando as suas memórias. As fotos, elas já estão ali. Então, elas já estão falando o que está acontecendo naquele cenário. Eu estava... Por exemplo, uma foto tirada agora. Eu estava gravando pro YouTube um vídeo de memory planner dentro do meu ateliê. Mas eu vou escrever exatamente o que está na foto? Não, eu não vou escrever o que está na foto. Eu vou escrever o que eu estava sentindo. Por exemplo, o meu filho cozinhou milho verde. E aí, o cheiro está na casa. E isso é uma coisa que me marca muito. O cheiro, por exemplo, é uma coisa que me marca muito. E, por exemplo, está o maior frio aqui. E eu tive que ligar o aquecedor pra mim poder gravar de camiseta. Porque eu não gosto de ficar gravando com muitas roupas diferentes. Então, eu tenho a camiseta da Glowide, que não está aparecendo no vídeo. E eu uso ela sempre. Mas está o maior frio lá fora e eu estou aqui gravando. E isso é uma coisa que vai ficar guardada. Então, eu vou escrever no dia. Olha, nesse dia tem a foto que eu estava gravando. Mas esse dia estava muito frio. Tive que ligar o aquecedor. Eu conto atrás da foto. O que aconteceu pra essa foto acontecer? Tinha um cheiro de milho verde na minha casa. Que estava dando até fome. E que não sei o que. Entendeu? É esse tipo de coisa. E aí, você vai ver que a escrita vai fluindo. Porque você... Quando vai mostrar o seu Memory Planner, ou você vai olhar o seu Memory Planner, você quer lembrar das emoções. É por isso que eu sempre digo que o meu Memory Planner é a minha terapia. Por quê? Aqui eu não vou escrever nada de ruim. Lógico que alguma coisa muito ruim acontecer, você vai acabar contando no seu Memory Planner. Mas, normalmente, assim, 80% das páginas são contando coisas boas. E aí, a gente começa a relembrar que a nossa vida também é boa. E isso acaba sendo uma terapia. Porque lembrar das coisas boas te faz mais feliz. Te faz mais alegre. E isso te deixa mais contente pro resto do dia, pro resto da semana. Sempre que eu tô triste, eu vou lá no Memory Planner. E começo a folhear, a ver todas as fotos. Olha o que já aconteceu. Como eu realizei tanta coisa. Porque, às vezes, eu fico pensando, nossa, esse dia foi muito corrido, não fiz nada. Que isso, que aquilo, que aquilo. Aí, quando você vai olhar, mas você fez tanta coisa. Quando você vai dar o seu cheque no seu Planner. Falei assim, não, peraí. Eu realizei muita coisa, foi muito corrido, mas eu fiz. Não, às vezes, tudo o que eu precisava fazer, mas eu fiz a maioria do que eu precisava fazer. E olhar o Planner, por exemplo, que nem o meu objetivo sempre é viajar. É ter momentos com a família e tal. E aí, eu falo assim, nossa, esse ano que passou, eu não fiz muita coisa com eles, né? E aí, eu vou olhar o Planner. Gente, não cabem as fotos no Memory Planner. De tanta foto que eu tirei, de tanta coisa diferente que a gente aprendeu, que a gente viveu. Então, Memory Planner é uma terapia que a gente deve tentar fazer. Para melhorar a nossa escrita, a gente tem que pensar atrás da foto, o que a gente estava sentindo, o cheiro que a gente sentiu, a emoção, como estava o local, quem estava perto. Não só o que estava acontecendo na foto, conta o atrás da foto. E o Google Fotos me ajuda a lembrar, por isso que eu consigo fazer ele do ano passado ainda. Está tudo lá marcadinho. Se eu tivesse que fazer de 2017, eu conseguiria, porque eu comecei a usar o Google Fotos em 2016. Só que ele deu um pau, bem legal, e perdeu várias fotos minhas. E aí, eu tenho só no final de 2016, para começo de 2017. Mas, desde 2017, se eu quisesse fazer o Memory Planner, tinha todas as informações lá. É só eu dar uma olhadinha e puxar, que está tudo escritinho lá, está tudo mostrado via foto, via vídeo, via tudo. Então, é isso aí. Espero que você tenha usado as dicas, use as dicas e melhore o seu melhore... Nossa, enrolei tudo. E melhore o seu Memory Planner da forma como você desejar. Porque a gente sempre tem a aprender, a gente sempre tem a melhorar. Eu também não sou perfeita, é lógico. Eu também vivo assistindo vídeos e aprendendo coisas novas para colocar nele. E eu espero que vocês gostem das dicas que eu passei aqui. Se te ajudou, comenta aí embaixo qual dos itens que te ajudou mais. O que você pretende fazer no seu Memory Planner. Ou o que você já faz. Às vezes, eu falei uma dica aqui. Eu não falei alguma dica aqui que você usa. Se quiser me dar, pode escrever aí embaixo. Então, se gostou, dá um like aí. Se gosta do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente fala sobre planejamento, sobre viagem, sobre passear, sobre artesanato, sobre tudinho. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!